Olá você que é fã do canal Monarquia Livre, estamos no nosso Twitter, que a cada dia vem crescendo cada vez mais. Estamos com mais de 500 inscritos e o Twitter cresce a cada dia. As pessoas têm ajudado a gente a compartilhar os nossos vídeos e informações da família imperial brasileira. Além das principais notícias do Brasil e do mundo. Participe do nosso Twitter. Para você nos encontrar, basta procurar por Monarquia L ou Monarquia Livre na pesquisa do Twitter. Um grande abraço e espero você! Um grande abraço e espero que vocês tenham gostado.